E aí pessoal, hoje nós vamos dar uma olhada em vários monitores Gamer 4K que são os melhores custo-benefício de 2022. Por isso, se você está pensando em adquirir um monitor Gamer com resolução 4K, esse vídeo aqui é perfeito para você. Esse vídeo foi feito com base em várias análises técnicas e para te ajudar a ver os preços atualizados, eu vou deixar o link de cada um dos monitores aí na descrição, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, vamos lá para a nossa review. Começando, primeiro eu vou falar sobre o monitor Gamer modelo LG27UL500, esse que é um dos monitores Gamer mais vendidos da Amazon aqui no Brasil, isso porque ele tem um preço barato e ainda entrega boas configurações. O LG27UL500 vem equipado com uma tela bem grande de 27 polegadas, que também é uma tela que tem resolução 4K e é anti-reflexo, ou seja, se o sol bater diretamente na tela, ela não faz reflexo. Outro ponto interessante dessa tela é que ela reproduz imagens em HDR e é toda construída com a tecnologia IPS. O resultado disso são cores muito mais vivas e mais realistas, né? Agora, quando o assunto é monitor Gamer, todo monitor dessa categoria sempre possui funções que são muito úteis para jogos, por isso que se chama monitor Gamer. E aqui no caso do LG27, o L500, uma coisa que também me chamou muita atenção nesse sentido é o Black Stabilizer, uma função que funciona mais ou menos assim, sabe quando você está jogando um jogo online e o seu inimigo fica na parte escura do mapa? Essa função Black Stabilizer, ela consegue deixar as cores escuras da tela bem mais escuras e destacar as outras cores. O resultado disso é que se o seu inimigo estiver em uma parte escura do mapa, você vai conseguir enxergar o seu inimigo bem melhor do que em um monitor normal que não tem Black Stabilizer. Pode parecer bobeira para algumas pessoas, mas quem joga jogos online sabe que qualquer vantagem já é muito bem-vinda, né? Agora, falando sobre a construção do monitor, o 27, o L500, possui duas entradas HDMI, uma entrada DisplayPort, uma entrada para fone de ouvido, e essas entradas que são HDMI e DisplayPort são compatíveis com todos os videogames da antiga e da nova geração. Inclusive, ele é uma boa opção para quem joga o PS5, por exemplo, já que o PS5, como ele roda jogos em 4K e em qualidade HDR, e como esse monitor reproduz imagens em 4K e HDR também, ele é uma boa opção para jogar no Play 5. Enfim, eu recomendo o LG 27, o L500, para quem quer um monitor gamer 4K bem baratinho, mas que ainda entregue várias funções de monitores mais caros. Continuando, agora eu vou falar sobre o Dell S3221QS, um monitor que vem equipado com uma tela curva gigantesca de 32 polegadas, e ainda reproduz imagens em HDR 4K. Esse monitor, em específico, tem uma grande vantagem sobre todos os outros monitores desse vídeo, que é a imersão durante a gameplay. Isso porque, além de ter uma tela gigantesca de 32 polegadas, ele também tem uma tela curva. E a grande vantagem de uma tela curva é que, durante um jogo online, os seus jogos conseguem ter uma visão de campo maior do que em um monitor normal de tela plana. Só quem já jogou em uma tela desse tipo sabe como a gameplay fica mais imersiva. Além de tudo isso, outro ponto positivo desse monitor da Dell é que ele possui redução de luz azul. Sabe quando você fica muito tempo no PC e você começa a sentir um cansaço visual? Pois então, esse cansaço visual é causado justamente por causa da luz azul, uma luz prejudicial que toda a tela emite. Aí, como esse modelo aqui tem redução de luz azul, você consegue ficar quantas horas quiser na frente do monitor sem nunca sentir um cansaço visual. Para quem trabalha ou fica muito tempo no PC, essa função faz total diferença. Agora, tá vendo esse erro da imagem cortada que está aparecendo aí na tela? Não sei se já aconteceu com você, mas esse erro é bem comum de acontecer em jogos rápidos e mais competitivos. Por isso que, para resolver esse problema da imagem cortada, o monitor possui uma função chamada FreeSync, que nada mais é do que uma função que sincroniza a frequência da placa de vídeo com a frequência do monitor, acabando com esse erro. Enfim, agora falando sobre a parte do acabamento do monitor, ele possui dois alto-falantes embutidos igual a uma televisão, o que acaba sendo muito bom para quem vai jogar videogame, e ele também possui entrada para fone de ouvido. Sobre as conexões, ele vem com duas entradas HDMI e uma DisplayPort, para você usar como entrada de vídeo no PC e no videogame, e também, olha só que legal, ele possui duas entradas USB 3.0, que servem para upstream e downstream, ou seja, essas duas entradas servem não só para você carregar o seu celular, mas também para conectar um teclado, um mouse, conectar uma manete de videogame ou até mesmo um pendrive. Essas entradas USB 3.0 desse monitor vão servir como entradas USB a mais, seja para o seu PC ou para o seu videogame. Para algumas pessoas isso não interessa, porém, para quem tem videogame, tipo o PS5 que tem poucas entradas USB, algumas entradas USB a mais ajudam bastante, né? Continuando o nosso review, agora eu vou falar sobre o monitor gamer modelo BANK EL2870U. As configurações técnicas desse monitor são uma tela de 28 polegadas, capaz de reproduzir imagens em 4K, e a tela dele também é toda construída com a tecnologia IPS, além de reproduzir também imagens em HDR, o que a gente já sabe que melhora muito a qualidade da imagem, deixando as cores mais vivas e mais realistas. Tudo isso sem mencionar também que o monitor possui apenas 1 milissegundo de tempo de resposta, que é um tempo de resposta praticamente instantâneo. O tempo de resposta, ele é a velocidade que o monitor joga uma informação na tela, e o normal de um monitor normal é ter 5 milissegundo ou até mais. Por isso que, para quem joga jogos online, onde você tem que ser muito rápido, para melhorar o seu desempenho, é muito recomendado um monitor desse que tenha 1 milissegundo de tempo de resposta. Mudando de assunto, esse monitor também possui redução de luz azul, para remover aquele cansaço visual que eu já expliquei aqui no vídeo. Ele também é compatível com qualquer videogame da antiga e da nova geração, e também vem equipado com a tecnologia FreeSync, aquela tecnologia que serve para remover esse erro da imagem cortada que está aparecendo aí na tela. Agora, do mesmo jeito que o monitor anterior, esse modelo aqui também possui alto-falantes embutidos dentro do monitor, que funciona como saída de som igualzinho uma televisão, por exemplo. Para quem joga videogame, isso é muito bom, né? E por fim, uma curiosidade interessante, é que esse monitor já ganhou vários prêmios, e também é muito conhecido pelo pessoal do eSports. Sabe aqueles campeonatos profissionais de jogos online? Pois então, muitos deles usam esse monitor aqui, e alguns outros monitores dessa linha de monitores gamer da Bank. Se o que você procura é um monitor gamer profissional para jogar jogos online de forma competitiva, esse aqui é uma excelente opção para você. Agora, está vendo esse Instagram que está aparecendo aí na tela? Esse é o Instagram do canal, e lá eu sempre vou sortear vários itens para vocês. Eu vou sortear teclados gamer de PC, vou sortear mouses gamer e todo esse tipo de coisa. Por isso, para você não perder, já corre lá e me segue no Instagram, beleza? Agora, voltando para o vídeo, por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o monitor gamer modelo Samsung U28E590D. Esse monitor gamer da Samsung vem equipado com uma tela de 28 polegadas, que reproduz imagens em 4K, e também possui apenas 1 milissegundo de tempo de resposta, que, como eu disse no monitor anterior, ele é o tempo de resposta ideal para quem joga jogos online e mais competitivos. Ele também possui redução de luz azul, que, como eu expliquei anteriormente, ele serve para acabar com aquele cansaço visual que acontece quando você fica muitas horas no PC, e ele também vem equipado com FreeSync para sincronizar a frequência do monitor com a frequência da placa de vídeo e remover esse erro da imagem cortada que está aparecendo aí na tela. Agora, falando sobre as entradas, esse modelo possui duas entradas HDMI e uma DisplayPort, que servem para conectar tanto no PC como no videogame, e ele suporta todos os videogames da antiga e da nova geração. Ah, e também vem com entrada para fone de ouvido. Nessa questão de entradas e compatibilidade com videogame, ele é bem completo. Agora, uma outra coisa que me chamou muita atenção nesse monitor gamer é que ele consegue dividir a tela em duas para você usar dois ou mais dispositivos ao mesmo tempo. Ou seja, se você conectar em cada uma das portas HDMI, seja um videogame e um PC, ou então um projetor e o PC, enfim, o monitor pode muito bem fazer essa divisão de tela para você usar vários dispositivos no monitor ao mesmo tempo. Para quem joga videogame, talvez essa função pode ser de utilidade, né? E por fim, tem a questão do acabamento também. Esse modelo aqui é todo construído com acabamento de metal, que deixa o monitor mais pesado, porém bem mais resistente também. Se você é alguém que gosta dos produtos da Samsung, esse monitor aqui é um dos melhores custo-benefício para você. E é isso aí, pessoal. Se você estiver com dúvidas, pode deixar um comentário porque eu vou te ajudar. E lembrando, para te ajudar a ver os preços atualizados e também adquirir mais informações, eu vou deixar o link de cada um dos monitores aí na descrição, beleza? Então é isso aí, um forte abraço e até a próxima.